Um dos maiores períodos de venda e de liquidação também, que é a Best Friday, eu prefiro chamar assim, tá chegando. E meu amor, eu tô aqui pra te mostrar 5 passos que você deve seguir pra vender mais na Best Friday usando o seu Instagram. Fica aqui, que é muito fácil, eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Meu nome é Vivi, eu sou arquiteta especialista em Visual Merchandising e há mais de 5 anos eu ensino sobre Visual Merchandising, sobre organização de loja, decoração, vitrines, tudo isso pra te ajudar a ter uma loja irresistível, uma arara, impossível de ser ignorada e por aí vai. E agora eu vou te ensinar algumas estratégias pra você se preparar pra vender muito mais nesse período da Best Friday. Anota aí, passo número 1, criar uma identidade visual pra esse período, pra esse tema, pra essa data específica. O que é que isso significa? Significa que você vai criar uma campanha, você vai pensar quais são as cores que o seu cliente vai associar a essa promoção, a essa liquidação que vai acontecer aí dentro da sua loja. E por que que isso é importante? Porque provavelmente você não vai estar com a loja inteira em liquidação na Best Friday. Então é importante que você crie uma identidade visual, que você crie um tema, ou seja, cores, tipos, que você vai trabalhar nas suas redes sociais, na sua vitrine e que inclusive você vai sinalizar os equipamentos ou de solo ou as araras de parede ou até mesmo uma mesa aí na sua loja pra dizer que aqueles são os produtos selecionados da sua Best Friday. Esse item é opcional, mas na minha visão de quem trabalha com estratégias de diferenciação visual, esse é um fator importantíssimo. E se eu estivesse planejando uma campanha de Best Friday pra sua marca, eu ia começar por isso. Eu ia começar pensando na identidade visual que a gente ia trabalhar nas redes sociais e dentro do ponto de venda. Agora se liga aí no passo número 2. Segundo passo pra você rachar de vender no Instagram nessa Best Friday é você ter certeza de quais são os produtos que você vai colocar à venda. Primeiro você deve começar o quê? Sabendo quais são os produtos que você não vai liquidar, meu amor. Quais são os produtos que você não pode liquidar de jeito nenhum. Tem vídeo aqui no canal te falando sobre como criar promoção, como selecionar essas peças e tudo mais. Mas a senhora tá proibida a partir de agora de liquidar peças básicas, peças que giram rápido. Ou seja, jeans, branco, preto e por aí vai. Essas peças vendem o ano todo e consequentemente não faz o menor sentido estarem na sua Best Friday. Então o que é que você vai fazer? Você vai selecionar aqueles produtos que estão encalhados, né? Oficialmente encalhados, que ninguém quer, já foi e voltou de alguma promoção e nada. Então o que você vai fazer? Você vai dar cara nova pra essas peças. Você vai tirar novas fotografias com essa identidade visual da sua marca, você vai fazer provador com essas peças, você vai colocar fotos interessantes no seu feed e você vai preparar todo o terreno, inclusive aí dentro da sua loja, deixando tudo isso bem sinalizado, bem organizadinho, pra que você possa vender mais usando essa data aí para a sua loja. Beleza? Vamos falar agora do passo número 3 aí, pra você vender melhor nessa Best Friday usando o teu Instagram. O passo 3 é criar um grupo VIP. O que que isso significa? Para pra pensar comigo, você tá ali no Instagram e você gostou de uma peça, pensando como cliente, tá? E aí você gostou de uma peça. E aí você não sabe como comprar aquela peça, porque de repente a loja ainda não tem o e-commerce e por aí vai. Então a gente tá falando aqui de Instagram, né? Qual é a melhor sacada do momento? É você direcionar as pessoas que estão interessadas em saber da sua Best Friday, em saber de quais são os produtos que estarão na liquidação, direcionando essas pessoas para um grupo VIP, que é um grupo do WhatsApp. Como é que você vai fazer isso? Por exemplo, você postou uma foto lá no feed. Você vai dizer a descrição, olha, produto tamanho único, só tenho essa cor e nananana. Se você gostou desse produto, clica no link da minha bio e entra no meu grupo VIP, entra na minha lista VIP, que todas as informações da minha Best Friday eu vou passar exclusivamente para as clientes que estão dentro desse grupo. Então se você quer ter acesso, clica lá. Dessa forma você consegue ter um contato mais próximo com as clientes. Não é pra ficar abordando as clientes uma a uma no WhatsApp. Primeiro você vai passar as informações ali dentro do grupo VIP, vai passar, olha pessoal, esse aqui é o catálogo, vai passar todas as informações e por aí vai. E aí sim, depois, você pode sinalizar em alguma mensagem que você vai entrar em contato com todas as pessoas do grupo que estão demonstrando interesse, que estão te chamando no privado. Agora é importante que esse grupo fique silenciado, porque as pessoas que tiverem interesse, elas vão falar com você especificamente. Aí não vira aquele vucu-vucu de daqui a pouco tem uma pessoa mandando bom dia, a outra tá mandando boa tarde, e gif, emoji e por aí vai. Beleza? Vamos então falar do passo número 4. O passo número 4 é você usar o seu Instagram pra aquecer a sua audiência. Então o Best Friday geralmente acontece na última sexta-feira do mês de novembro. Bom, você já fez fotos legais, já separou o produto, já tem uma identidade visual legal, já tem uma galera no seu grupo VIP. Por que não começar a soltar alguns spoilers? E aí o que eu quero dizer com isso? Que esse é o momento pra você ir aquecendo a sua audiência com surpresas. Você pode mandar lá no seu grupo VIP uma promoção relâmpago, que vai acontecer só naquele dia. Por exemplo, as cinco primeiras pessoas que comprarem hoje vão ganhar tal bônus. Pode ser um presente, pode ser um desconto maior e por aí vai. Então, por exemplo, se... Deixa eu só ver que dia que vai ficar aí, que é Best Friday. Então, por exemplo, se você tá se preparando dia 26 de novembro, que é a sexta-feira, pra fazer essa liquidação grande, você pode entrar naquela semana do dia 26, segunda-feira, com desconto relâmpago. Ó, essas cinco peças que eu selecionei hoje, elas estão por um preço X. As primeiras pessoas que pegarem, ganharam, vão levar com um preço especial e ainda vão ganhar um outro brinde. Essa é uma maneira de você aquecer a sua audiência pra o evento, gerar escassez. Ou seja, o que é gerar escassez? É falar, eu só tenho cinco disso, eu só tenho sete daquilo, acabou. E aí, a sua audiência fica, putz, mas eu não fui um desses cinco, eu não fui um desses sete. Ai, meu Deus, ela vai fazer de novo e eu vou perder. Então, você pode fazer, por exemplo, no sábado, que é um dia bom, né, na semana antes do Black Friday. Ou, de repente, na segunda, na quarta. E aí, você abre de vez a sua liquidação no Best Friday, na sexta-feira. Deu pra entender um pouquinho dessa estratégia? Conta aqui pra mim. Essa é muito legal pra você aquecer a audiência. E se você prestar atenção, tem grandes marcas que já estão fazendo isso. Já estão soltando um e outro bônus, um e outro tipo de liquidação. Ou seja, uma categoria e por aí vai em dias específicos antes da Best Friday. Beleza? Vamos, então, pro nosso quinto e último passo pra você usar o seu Instagram pra turbinar, pra bombar as vendas aí do seu Best Friday. Que é, né, gente, fazer a Live Shopping. Se você não tá fazendo Live Shopping ainda, você tá perdendo muito dinheiro. Você tá deixando de vender em um dia o que você poderia vender no teu mês inteiro. E eu não estou mentindo, eu não estou brincando. Tenho várias alunas, por exemplo, como a Érica, como a Pequeniara, que venderam muito bem fazendo Live. São alunas da Escola de Visual Merchandising. Pensa comigo, você aqueceu a sua audiência? Você preparou uma identidade visual específica pra tua campanha de Best Friday? Você selecionou os melhores produtos? Você foi soltando uma e outra promoção antes? E aí você foi gerando aquela sensação de urgência. Ou seja, faltam cinco dias, faltam três dias, é amanhã. E aí, meu amor, o É Hoje é o dia da sua Live Shopping. É o dia de você mostrar pra todo mundo, através das suas redes sociais, ou seja, através do teu Instagram, tudo que tá acontecendo na tua Best Friday. Essa é uma excelente oportunidade pra você alcançar pessoas que não moram na sua cidade e conseguir vender pro Brasil todo. Presta bem atenção. Cinco passos aí, bem simples, pra você vender muito mais nessa sua Best Friday. Criar sua identidade visual, selecionar os produtos que realmente estão encalhados, direcionar toda essa galera pra uma lista VIP, aonde você vai soltar descontos extras, aonde você vai soltar promoções, brindes e por aí vai, em dias específicos, né, pra ficar mandando um monte de mensagem o dia inteiro pra esse povo. Quatro, esquentar essa galera avisando quantos dias faltam e aí soltando os bônus que eu acabei de falar. E a quinta que é finalizar com chave de ouro, marcando a sua Live Shopping e aparecendo, meu amor, no Instagram. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim se você já se planejou pra sua Best Friday. Esse é um momento muito importante pra você vender mais e, principalmente, desovar o estoque antes do Natal. Tá certo? Que aí no Natal a gente vai vender só produtinho com margem cheia. Pra gente forrar os bolsos de dinheiro no final do ano. Conta aqui pra mim se vocês já fizeram Live Shopping, se vocês têm vergonha de fazer Live Shopping, quem sabe a prof aqui pode fazer um vídeo ajudando vocês a perder essa vergonha. Mas, ó, bora vender Natal, Ano Novo, Best Friday, todas as oportunidades que o varejo traz aí pra gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!